Bem-vindos a mais de Pedro Presto, no programa de hoje eu vou falar sobre um autor nacional, um autor que ainda está produzindo e que eu conheci num evento, num desses eventos de quadrinhos, nem sei qual foi, já faz bastante tempo, lá por volta de 2015, num momento onde eu estava descobrindo o quadrinho independente nacional e, bem, depois que eu entrei nisso, não sei mais, como vocês veem nos vídeos que eu faço aqui a todo momento. Eu estou falando do Marcel Bártolo, é um autor de terror, essencialmente de terror, ele tem um traço bem característico e que, bem, por causa de vários problemas, seja da pandemia ou de eu não ir mais na Comic Con, eu não encontrava mais o Bártolo e eu deixei de comprar várias das revistas que ele foi lançando em 2018, essa lama caninho é de 2020 e aí eu encontrei no evento agora em Dayatuba e comprei essas duas e ele me deu de presente, o João Verdura e o Diabo, que ele fez junto com o Lilo Parra e foi lançado em 2022, já é projeto do PROA, que é uma revista um pouco mais de fôlego, e todas elas caminham no horror de uma forma ou de outra. Então resolvi ler tudo de uma vez e falar um pouco sobre o Marcel Bártolo e, claro, vou falar sobre o Rodrigo Ramos e o Lilo Parra, que são os roteiristas dessas histórias. E, bem, eu posso dizer que gostei bastante das três histórias que eu vou comentar hoje e o mais interessante, talvez, para mim, é que eu consegui ter um panorama da transformação do traço do Bártolo nesses últimos cinco anos, entre 2018 e 2022, através desse pequeno exemplo que a gente tem nessas três histórias. Bem, eu vou começar com o Lama, como eu disse, foi lançado em 2018, na verdade, em dezembro de 2018, para a Comic Con de 2018, e que ela vai trabalhar sobre um tema, bem, todos trabalham sobre horror, e quando se mexe com o horror, vai tocar em certas feridas. Essa ferida, ela está aberta até hoje, e ela foi inspirada pela avalanche tóxica da fruto da mineração que ocorreu em Mariana, em 2015, mas que, bem, infelizmente, ocorreu mais uma vez em Brumadinho, logo depois do lançamento da revista dessa história Lama, e que, de certa forma, atrapalhou, porque, putz, acabou de ter mais um desastre por causa de mineração, por causa de Lama invadindo todo, todas as casas, matando diversas pessoas, destruindo cidades, destruindo comunidades, destruindo a natureza e tudo isso, e aí, bem, eu acho que não teve tanta ênfase no lançamento de Lama, ou, pelo menos, ela teve um marketing muito reduzido por causa de todos esses desastres, mas é uma história bem interessante, e que deve ser lida. Ela funciona também como denúncia, mas traz vários elementos. Ela é inspirada numa criatura lendária da cultura originária aqui nacional, o hipopiara, é uma mistura do hipopiara, dessa criatura lendária, com o monstro do pântano, pelo menos essa foi a inspiração inicial, mas aí dois desastres acabaram dando outras feições para essa história. Olha um pouco da arte aqui, bem no início, essa primeira revista que eu vou mostrar para vocês é em preto e branco, e no roteiro a gente vai acompanhar o que acontece com o desastre após o desastre, o desastre inicial, esse mar de Lama que matou diversas pessoas, o que vai acontecer com os sobreviventes, como que eles vão continuar sobrevivendo, já que a lama destruiu toda a biosfera, toda a parte ecológica, a água não funciona mais, não sai mais água dos poços, ou eles estão intoxicados, ou eles estão entupidos, não existe mais turismo nessas cidades, aqui a gente vai ver principalmente um hotelzinho que não tem mais ninguém visitando a cidade, então basicamente é um recorte de uma cidadezinha que sofreu com essa devastação, e agora ela está tentando sobreviver. Aqui a gente vai ver o abandono das autoridades, as consequências físicas, ambientais, psicológicas, e como elas vão crescendo e sendo tomadas por uma violência, por um fanatismo, em paralelo a criatura fantástica, ela influencia de certa forma essas reações, mas o que dá para ver é que a reação dessa criatura, ela é quase como uma influência metafórica, porque a destruição causada pelo ser humano é muito maior do que qualquer lenda, qualquer criatura lendária que a gente possa imaginar. infelizmente a humanidade consegue ser mais destrutiva do que o pior que a sua imaginação é capaz de fazer. A história ainda se complementa um pouco com inserções históricas do período colonial, de quando essa criatura, a Ipipiara, nossa, o nome é complicado, eu não conheço, ele tem essa repetição, Ipupiara, o temido Ipipiara, e bem, é uma criatura que aparece não só nas lendas, mas em alguns escritos portugueses, de ataques que essa criatura fez, e aí a gente tem pequenas inserções desses momentos históricos, que são interessantes. Enfim, é uma revista tanto de denúncia, como uma mistura dessas lendas dos povos originários, e do desastre que a gente passa até hoje. Bem, Lama, lançada em novembro, em dezembro de 2018, aí a gente vai para Canil, também, os dois é do Rodrigo Ramos, com o Marcel Bartolo, né, Rodrigo Ramos no roteiro. Essa aqui, Canil, foi lançada em março de 2020, ela já tem uma... ela já é colorizada. E aqui, do Mar de Lama, a gente vai para um outro... uma outra mazela da nossa sociedade, na nossa sociedade brasileira, mas também da sociedade estadunidense, que a gente tanto ama, que é o sistema carcerário. No caso, eu não posso me... me prolongar no roteiro da revista, senão eu vou revelar o que que acontece, né, os spoilers que a gente pode ter, e é legal quando eles se revelam. Existem dicas, Canil é uma delas, né, o próprio nome da revista, mas, basicamente, vale falar de algumas referências que pode ter saído só da minha cabeça. Tem uma cena, logo no início, que eu acho que o YouTube não vai gostar de eu mostrar, mas tudo bem, quem gosta do vídeo vai... quem me assiste vai ver essa cena, é mais... ela é gráfica, ao mesmo tempo que ela é escondida, o próprio traço do Bartolo permite isso, mas isso aqui me lembra muito uma cena do Frankenstein, do filme do Frankenstein, quando o monstro acaba de matar uma garota, mais por desconhecimento das próprias habilidades, da própria força, do que por uma maldade intrínseca. E isso me passou, essa primeira cena, ela não me deu ódio desse bandido, desse assassino, para mim, ele está ainda como um suposto assassino, sem saber exatamente o que ele é, até porque ele é muito apático no que vem a seguir. Bem, vem uma turba para matar ele, e aí o delegado impede, e essa pessoa vai para a prisão. A criatura que o Bartolo e o Ramos, eles querem trabalhar aqui nessa história, ela vai se mostrar efetivamente só nas páginas finais, mas basicamente é uma mescla de várias criaturas clássicas, vários monstros clássicos, desde o Frankenstein, como eu disse, até passando por várias outras, que aí eu não quero mencionar, para não direcionar a interpretação de vocês. Mas são várias possibilidades de mortos e vivos, que assombram o nosso imaginário. Achei bem interessante, como eu disse, o próprio título, ele dá uma sugestão, e é uma forma de trabalhar o sobrenatural, ou uma forma de trabalhar o horror, através da corrupção, a corrupção da carne e a corrupção das leis, todas nessa, em apenas poucas páginas. Achei interessante. Em questão de roteiro, eu acho que tem um determinado momento que vem uma avalanche de acontecimentos, que eu não vou revelar exatamente o que acontece, mas essa avalanche de acontecimentos pode tornar a história um pouco confusa, mais para a metade da revista, mas depois vocês vão entender, a própria narrativa que busca essa confusão, ela tem um certo pezinho no próprio horror. Bem, e aí a gente vai para 2022, João Verdura e o Diapso, que saiu pelo PROAC, o programa de ação cultural dos editais, do programa de ação cultural do Estado de São Paulo. É uma história do Lilo Parra, e é uma história que o Lilo Parra, é, intrinsecamente do Lilo Parra, porque ele foi inspirado em Branca de Neve, Os Sete Anões, inspirado em Stephen King, e várias outras referências. Ele, que sempre quis ser um roteirista, criou uma história lá nos anos 90, e foi reescrevendo, 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 até 20 anos depois sair, entregar para o Bártolo fazer os desenhos, e sair esse João Verdura e o Diabo. Se a gente procurar bem, talvez encontre algumas dessas referências, até porque isso aqui só fica claro, você só sabe que essas referências existem, com a parte final, onde o Lilo Parra, ele fala sobre a sua trajetória, como que ele pensou na história desse encadernado. se não, é só uma fábula muito interessante, que se passa em uma cidadezinha do interior, que pode ser qualquer cidadezinha do Brasil, é especificamente em São Paulo, mas eu acho que pode se passar em qualquer outra cidade. A gente vai acompanhar um padre novo nessa cidadezinha, ele vem da capital, de uma cidade grande, e está se adequando, está se acostumando com esse novo local, que tem várias lendas, tem várias peculiaridades, inclusive uma inveja entre algumas pessoas da população. O padre é sempre seguido por essas beatas, que são essas mulheres velhinhas, vestidas de preto, que, de certa forma, se apaixonam pelo padre, até o momento que o padre não corresponde exatamente àquilo que elas estavam pensando, ele tem ideias próprias, ele não é igual ao padre anterior, e aí elas passam a não gostar. Sabe aquele pessoal católico que adora o Papa, porque o Papa é a pessoa mais importante da Igreja Católica, mas de repente, ah não, esse Papa está muito comunista, eu acredito em todos os dogmas da Igreja, mas também não acredito tanto assim, é a hipocrisia falando alto, e aqui a gente tem um pouco disso com essas beatas. Elas fazem um papel irônico, ou cínico até, dessa comunidade, e elas vão estar sempre criticando, vão estar criticando o padre, que vai conversar com a verdureira, a mulher que vende verduras, na verdade, vão criticar o padre, quando ele vai conversar com o verdureiro, é um verdureiro cego, que dizem que ele tem o pacto com o diabo, e aí a gente vai descobrir o porquê, de onde que vem essa história do pacto com o diabo. Esse é o velhinho, esse aqui é o João Verdura. É bem, eu achei muito gostosa a leitura, muito interessante, porque é meio que um recorte desse microcosmos, de uma localização semi-rural, uma cidadezinha, então dá para falar que é uma localização rural, uma cidade que depende até dessa área rural, ela não é necessariamente uma comunidade voltada para o urbano, onde o Parra vai trazer esse nascimento de lendas, mostrar que esses pequenos mitos locais, eles podem esconder horrores muito grandes, que, bem, vão ser histórias recontadas para exaltar algumas pessoas, esconder certos crimes, acusar inocentes, inofensivos, e a fim de proteger vários desses poderosos. E aí eu não vou entrar mais em detalhes dessa história. Mas, enfim, bem legal o João Verdura e o diabo. Eu acho que vale um pouco falar sobre a arte. Eu passei bem brevemente sobre a arte, só mostrando como que é o traço do Bártalo. E, bem, como eu disse no início, eu conheci o Bártalo, acho que em 2015, em algum desses eventos, não sei nem se foi na Comic Con. E aí, lendo a primeira revista, aqui no histórico dele, eu consigo relembrar algumas das histórias, como o Santo Sangue, que foi lançado pela Marsupial, e do Laudo Ferreira, que foi também uma história mais parruda, de várias páginas, que eu tenho vídeo aqui no meu canal. Tenho o Carniça, que é a primeira história dessa, que a gente pode chamar de trilogia, mas espero que venha mais desse horror, feito junto com o Rodrigo Ramos, e outras histórias pequenas, ou maiores, que o Bártalo fez. Então, de 2015 para cá, especialmente de 2018, que é onde foi lançado, é quando foi lançado o Lama, deu para ver uma transformação do traço, desse autor. Aqui, para vocês verem mais uma vez, na parte, na história de Lama. E ele é caracterizado, e ele mantém isso nas três, ao longo de toda essa trajetória, esse traço mais anguloso, linhas grossas, caricaturas. São caricaturas de pessoas, mas que não são estáticas, elas estão sempre em movimento, existe um dinamismo no desenho dele. Ele não chega a ser um cartoon, ele também não é aquela coisa estática, mas vem muito da caricatura. A própria preocupação com a criação de uma ambientação densa, ela geralmente é decadente, são elementos grotescos, que estão, sempre aparecem, eles estão prontos para saltar, em qualquer página, e aí, a partir do momento, que você vai evoluindo, avançando nas páginas, e eu não quero mostrar as partes mais gráficas, mas ele gosta de expor esses grafismos, e é daqui que vem o terror, um terror gore, um terror para o body horror, dependendo da história que ele quer trazer. Eu acho que o Canion, ela traz muito mais esse subgênero do body horror, e aí eu não posso mostrar as partes mais evidentes que vão exemplificar o que eu estou falando. Quando a gente chega no João Verdura, que é a revista mais recente, a gente tem um pouco de uma quebra, ainda é possível identificar várias das características, esse traço anguloso começa a ter tons mais arredondados, talvez até para sair do horror, do marcadamente horror, para esse tom mais fabulesco, que é proposto pela história. Ainda assim, existe a caricatura, existe o traço reto, esses traços retos, que dão intensidade, a atmosfera vai permitir, a atmosfera que ele coloca, ela permite alívios, não cômicos, mas alívios narrativos que tornam a leitura mais leve do que as outras histórias, ainda que ele se vale de provocar choque no leitor em alguns momentos, indo mais para o final, momentos de horror mais evidente. Claro que ao longo da narrativa, se você, ela pede até uma releitura, o próprio texto do Lilo Parro pede uma releitura, de perceber onde está esse horror, ou a evidência desse horror a partir de uma releitura, depois que você sabe tudo o que aconteceu. Uma das coisas bem interessantes que eu acho que vale a pena mencionar é a forma como ele resolveu a questão da cegueira desse personagem, do João Verdura. É uma visão a partir de uma construção de linhas, linhas brancas, num fundo preto, que foram feitas através dos toques, do tato dele, da audição e da memória, e a partir de tudo isso, ele constrói a própria realidade. Eu achei bem interessante como o Bartolo trouxe essa reconstrução da realidade. É uma realidade interpretada por uma pessoa que não tem a visão, e por causa disso, essa página representa muito bem, ela mostra pessoas e coisas que não são exatamente dessa forma como a gente está vendo. O padre, aqui, o padre que ele vê é esse padre gordinho que é muito parecido com o padre que existia antes na cidade. Mas o padre atual é um garoto mais jovem e mais esguio como vocês podem ver nessa imagem. Então é interessante também essa forma como ele resolveu a situação da cegueira e de representar a cegueira. Enfim, esse foi o sobrevoo sobre a obra do Marcel Bartolo, não são todas as revistas claro que ele lançou. Ele tem até uma série mais de livro ilustrado infantil que eu só foliei mas não cheguei a comprar, não cheguei a ler. Mas enfim, ele tem um traço bem interessante e é muito legal ver como ele continua fazendo, trabalhando sempre com coisas novas, sempre com vários projetos que são... Putz, saber que um artista nacional consegue traçar e se manter e ter essa evolução e conseguir sempre contar histórias novas é muito bom saber. E essa aqui é pelo menos um pequeno recorte da trajetória dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papel do Preço Facebook, me sigam no Instagram no arroba o Preço Gaudio, onde falam sobre filmes e séries todos os dias com desenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, tem sempre entrevistados, tem sempre convidados, onde a gente faz recomendações e discute algum tema, algum tema interessante para o momento, mas eles são episódios atemporais, então procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Além disso, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. O João Verdura e o Diabo, que foi lançado pela Balão Editorial, provavelmente vocês encontram pela Amazon. Mas, acho que vale a pena entrar em contato com o Rodrigo Ramos, ou o Bártolo, ou até o Lilo Parra, e procurar comprar diretamente com eles para não ter esse meio, essa entreposto que vai comer um pouco do lucro deles. E bem, artistas nacionais, assim como todos nós, precisamos sobreviver. E quanto menos intermediário, melhor. Enfim, vou ficando por aqui. Comentem se vocês gostam do Lilo Parra, do Rodrigo Ramos, do Marcel Bártolo, se vocês lerem essas histórias ou não, ou outras histórias, a gente começa os comentários. A gente se vê no próximo episódio. até mais, e bons quadrinhos.